Também um caso que terminou em morte, um piloto de asa delta acabou perdendo a vida. Como foi este acidente durante o final de semana, hein, Daiele? É isso mesmo, Fernando. A tragédia aconteceu no centro da cidade. O Ascurrense, identificado como Giovanni de Piné, de 39 anos de idade, era morador também de Ascurra, estava pilotando a asa delta pela cidade, juntamente com um amigo. Eles teriam saído aí do Morro Azul, em Timbó, e durante a aterrissagem, numa área de pastagem, ali no centro da cidade de Pomerode, teria acontecido o acidente. O amigo, esse rapaz que o acompanhava, quando percebeu a asa delta dele, já estaria com problemas e também ele no chão, inconsciente, durante a aterrissagem. As equipes de resgate, elas fizeram aí manobras de reanimação durante 35 minutos, mas, infelizmente, sem sucesso e foi declarada, então, a morte deste rapaz, do Giovanni de Piné, no local. Ele deixa, então, a esposa e dois filhos. As circunstâncias, agora, Fernando, desse acidente serão investigadas. Obrigado. Obrigado.